Vamos celebrar! A senhora! Obrigado, Senhor! Nós estamos no Rio de Janeiro! Vamos dar uma boa! Nós queremos celebrar o Teu Santo Amor! A senhora! Aleluia! Um grande do coração... Te Cristo, meu Deus! Vou ser a boca do povo para trás. Meu Deus! Eu estou no lugar! Eu não estou no lugar! Eu não deixei o meu fogo, Por Deus, 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 Deus... Eu nãouto no lugar... A gente adianta o teu Senhor... O عليه posteira, o senhor, pelo colorado da sorte Com o plátulo de um quarto seja uma bondade Conte o senhor... O importante é qual é o compliance novo O cunning é o senhor, pelo certo é uma bóяти Com o relativo de um quarto seja uma bondade Conte o senhor... Chega o meu coração Te mostras o meu Deus Seu amor Te mostras o meu amor Nunca ouve a mutir Não me enroja Já me mudou, com o santo da memória de poder a desmoronar Vem cá de cantar, de alegria de ver a desentendos Sem poderá com a sorte, com a comparação de poder Já me janei, com o santo do Senhor Vem cá de cantar, de alegria de ver a desentendos Já me janei, com o santo do Senhor Se a harmfulард Se a maldade Se a maldade A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.